Bom, pessoal, hoje eu vou ensinar pra vocês como a gente faz pra demarcar uma área no Google Earth. Essa dúvida surgiu aqui com o nosso querido internauta DS Drone, que pergunta Será que eu consigo colocar uma lista branca circulando só o estado do Maranhão? Vamos ver se é possível, né? Vamos ir lá para o Maranhão. Então eu vou deixar aqui o Maranhão destacado, tá? Dei um zoom aqui, poderia dar mais ou menos um zoom, tá? Eu vou deixar desse tamanho mesmo. Venho aqui, ó, na opção de linha tracejada, desenhar linha ou forma. Venho na divisa do Maranhão, vou começar para o norte, clico no ponto de partida. Ó, cliquei e vou vindo. Vou desenhar, não vai estar muito perfeito, tá? Mas quanto mais pontos eu ficar clicando, melhor. Ó, tá? Aqui tá um amarelo forte, tá? Passando um pouco, parará, dança. Então é isso. Fechei a forma. Vou adicionar o projeto. Então eu vou colocar aqui um título de projeto Maranhão. Projeto Maranhão. Tá aqui, projeto Maranhão. Vou salvar, ele vai salvar no meu Google Drive. Ó, já fiquei com uma área bem destacada. Tá bom? Posso pôr as informações que você já sabe, né? Preenchimento, ó. Deixei um preenchimento claro, mas poderia fazer um negócio assim, ó. Um amarelão. Tá? Mas aí vai, como sempre, do teu gosto, ó. Deixa um pouquinho mais escurecido. Tá bom? Então aí, se você tá fazendo isso num trabalho escolar, por exemplo, ó. Você vai ver que fica bem destacado, ó. Mesmo se eu colocar... Diminuir o zoom, né? Ó lá. Se eu pegar já em relação ao planeta, ó. Você vê que eu destaco bem. Ainda assim, o Maranhão aqui, né? A distância. Ó. Tá? Então não é o círculo, né? Que a gente gostaria, né? A forma circular. Tá? Mas você vê que fica também bem em destaque. Então é bem legal. Quando você precisa fazer isso em algum projeto, em algum trabalho de escola, qualquer coisa assim. Tá bom? Então essa foi uma dica bem simples. Faça como o nosso amigo DS Drone. Deixe a sua dúvida. E à medida do possível a gente vai respondendo. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Tchau. Tchau.